Você é fã de Harry Potter e do mundo gamer? Se a resposta for sim, eu garanto que você vai pirar nesse lugar. Apertem os cintos e se preparem para essa aventura com muito sabor e entretenimento que o Encontrei na Baixada te leva para viver. A Burguerama é uma hamburgueria gamer em Santos. Lá você será transportado diretamente para o mundo bruxo de Harry Potter. A experiência começa na sala temática que vai fazer você se sentir no filme. Vai render altas selfies. Eles têm um cardápio com a famosíssima cerveja manteigada geladinha e um hambúrguer exclusivo do Harry Potter para deixar esse momento ainda mais saboroso. Gente, eu garanto para vocês que essa experiência vale cada segundo. Esse é o lugar perfeito para quem busca o melhor que o universo geek de games tem a oferecer. E o principal destaque é que tem videogame retrô em todas as mesas. Isso mesmo, fazendo seu pedido você já poderá jogar diversos jogos do passado como Street Fighter, Sonic, Mario e muito mais. Nesse paraíso gamer, você vai saborear um delicioso burger e se divertir ao mesmo tempo. O cardápio da casa é incrível e tem mais de 50 opções de hambúrguer, de frintões, porções, sobremesas e milkshakes. Na Burguerama, você conta também com incríveis consoles da nova geração, PC gamers, fliperamas e outros jogos. A hamburgueria tem um espaço para e-sports, permitindo a realização de campeonatos e um buffet para realizar confraternização ou sua festa de aniversário nesse lugar incrível. E não para por aí. Coladinho com a Burguerama tem a Movie Games, uma loja completa com diversas opções de games, acessórios e assistência técnica. Agora sim, a experiência está completa. Na Burguerama, você vive uma experiência com entretenimento e sabor e na Movie Games, você garante o seu jogo favorito para levar para a sua casa. E aí, curtiu essa dica? Então deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para receber mais dicas como elas. E aí E aí